A Prefeitura de Bragança Paulista abriu na segunda-feira, 10, mais um concurso público, desta vez para o preenchimento de 43 vagas de auxiliar de desenvolvimento infantil. Para exercer o cargo, é necessário que o interessado tenha concluído o ensino médio. O salário é de R$ 1.314,96. Conforme o edital publicado no Imprensa Oficial nº 762A, edição extra de segunda-feira, 10, as inscrições terão início na próxima segunda-feira, 17 e vão até o dia 17 de março. Elas devem ser feitas pelo site www.ibanspiffenconcursos.org.gr A taxa de inscrição é de R$ 74. A prova será objetiva deve acontecer no dia 5 de abril e terá duração de 3 horas. Haverá 12 perguntas de língua portuguesa, 8 de matemática, além de 20 de conhecimentos específicos. A Prefeitura de Bragança Paulista, aliás, está com dois concursos com inscrições em andamento, um para motoristas e outro para diversas especialidades médicas. Com os três concursos a Prefeitura pretende contratar no total 135 novos funcionários. A Prefeitura de Bragança Paulista, aliás, está com dois concursos com inscrições e inscrições de R$ 75.00. A Prefeitura de Bragança Paulista, aliás, está com dois concursos com inscrições de R$ 75.00. A Prefeitura de Bragança Paulista, aliás, está com dois concursos com inscrições de R$ 75.00.